Eu, particularmente, gosto bastante do Jalen Brunson. O Jalen Brunson é um cara que, desde a deadline, foi tentado a troca com o Dallas e não foi não teve negócio. E esse negócio do pai dele ali, eu ouvi o pai dele falando que, tipo, profissional é profissional. Ele falou assim, eu não vou falar pro meu filho pedir 15 milhões. É a profissão dele, é a função dele. O meu trabalho é aqui. Então, se ele quer 25 milhões, o time que pagar, ele vai jogar. Se o time quer, né, tanto que o Dallas tinha uma opção de estender ele por 50 milhões, né, e não quis. Quando passou o tempo, ele falou o Mark Cuban pediu pra mim, tenha bons olhos com o Dallas, do mesmo jeito que vocês tiveram com o meu filho quando ele tinha a extensão. É isso que eu quero, é isso que eu valho, paga-se, não, tchau, meu amigo. Procissão, cara, não dá pra misturar essas coisas. É isso que eu quero. Quero o Jalen Brunson chegando ali e se ganhar 25 milhões, jogando pelos 15 milhões. Então, mas tem uma coisa, Cris, né, que é importante dizer, o Jalen Brunson, por exemplo, o point guard ali, né, o cara que joga ali no Dallas é o Luka Doncic, né, o Jalen Brunson é um complemento ali, né, um cara que complementa. Hoje, na NBA, não tem aquele armador clássico, mas na NBA não fabrica mais aquele armador clássico estilo Crispo, é muito difícil encontrar. A maioria é combo guard, então, assim, essa visão, né, o que eu falei, por exemplo, da dica é exatamente essa, tipo assim, é querer dizer que ele vai ter espaço. Agora, se ele vai ter espaço mesmo, né, só o tempo vai mostrar, né, se, tipo assim, se vão envolver ele em trocas e tal, mas que ele já demonstrou, né, até no, como eu disse, está no perfil dele, ele já demonstrou e tal. Então, ele não demonstraria isso se não tivesse respaldo. Agora, se eles vão trabalhar nessa linha mesmo, de fato, é muito difícil saber. E outra coisa, o Nixon trabalha com jovens já tem bastante tempo. Tipo, o Dô, é muito difícil trabalhar. Então, o Nixon é a franquia que mais tem incógnitas pro futuro. Ô, Bruno, o que fizeram com o McBride da temporada passada foi uma sacanagem. O tempo que ele jogou, ele sempre jogou muito bem, equilibrando a bola, cuidando da bola bem, poucos turnovers, bons passes, bom ritmo de jogo. Pai, o cara inventa o Alec Burks, cara. Cara, coisa que eu mais tive raiva, velho. Porque, assim, se ele estivesse jogando bem, eu ficaria quieto. Mas ele não estava jogando bem. O time perdendo. Ele horrível jogando de armador, mas a insistência foi nele. Não apostou no cara, cara, que estava bem. Defende bem. Tem todos os caras que tem listras legais. Porra. Não apostou nem no quickly, né, Christian? Isso que é foda. É. Então, o que acontece, né? Muita decisão, muita decisão errada, sendo que você tem ainda uma garotada no banco que poderia fazer com que o time tivesse uma rodagem melhor, né? E um ponto do Brunson que, assim, gosto muito da evolução dele. Nos playoffs, é um cara que realmente ajudou muito o Dallas, né? Como o DeWinney também. Foi um cara que ajudou bem ao Dallas. Mas é aquela questão, gente. O New York Knicks tem um problema nessa posição que já vem de... Vamos lá, relembrar a história. Quantos armadores que o Knicks tentou depois do Jeremy Lee, que foi um puro naufrágio. Vamos lá. Depois do Jeremy Lee, tivemos Byron Davis. Lembra do Charlotte? Depois nós tentamos uma troca com o Carmelo Entry, que o Chelsea Billups chegou. Não deu certo também, né? Depois a gente teve... Pô, vamos relembrar aí. Não quero relembrar. Não quero relembrar. Não, mas é verdade. O cara que chega nessa posição no Knicks vai sofrer muita pressão. Vai, vai. Será que o Brunson tem essa capacidade de liderar isso em termos de... Vai ser uma bucha pra ele? Será que ele consegue? Outra coisa que me pergunta é como que o elenco vai receber um cara chegando assim? Ganhando 100 milhões ou 4 anos de contrato. Entende? Como que o cara vai receber? Como que o Randall, que é um cara que aparentemente é o líder da equipe, como que ele vai receber? Exatamente. É um cara que vai chegar com um salário maior que o do Randall. Embora, cara, pela bolinha que estão jogando, tem que receber de braço a ver e chamar de meu amor ainda, cara. Concordo. Concordo. Gênero numeral. Mas aí isso é um calcanhar de Aquiles do New York Knicks de muito tempo, né? E aí a gente vai sonhando com vários nomes, né? Que a gente já viu já circular. Não só o fato do Jenny Brunson, né? Donovan Beach. Lillard. Hã? Lillard. A gente ouviu isso lá, lembra? Lillard, verdade. Damian Lillard lá atrás, né? Mas tem uma coisa muito importante, pessoal, pra falar pra vocês que eu vejo também isso de um processo muito interessante. Leon Rose confia no Thibodeau. Mas se o Thibodeau não der resultado na metade da temporada, ele vai ser demitido. Isso eu tenho absoluta certeza. Absoluta certeza. Eu já não tenho certeza. Porque é o seguinte, eu tenho absoluta certeza por quê? Porque o cara foi técnico do ano. Eles dão ainda mais respaldo ao cara. Como foi no Minnesota, tá? Mesma coisa. Dá respaldo pro cara, chega na temporada seguinte, dá um fraga, não vai pra playoff. Depois ele tenta uma reconstrução baseada no respaldo de diretoria, de movimentação, de mercado, fazendo com que o cara consiga pensar o time da forma como ele realmente quer e não dá certo. Se não der certo, cara, na próxima temporada, ele sai. Ele pode sair no meio da temporada também. Foi a previsão que eu fiz no grupo essa. A previsão que eu fiz no grupo essa. É verdade. O York Knicks adora queimar técnico. A gente sabe também. David Fitzdale foi uma decisão errada, caiu na metade da temporada. Jeff Kornacek também caiu. Mark D'Antoni também caiu em meio de temporada. É isso. Entendeu? E assim, hoje nós temos no mercado novos e legais e possíveis prospectos futuros como treinador do York Knicks caso o projeto te mudou no lugar certo. Eu vejo também assim, o colega ali colocou um negócio falando do OKC, o OKC reiniciou essa reconstrução deles baseado nas trocas que eles tinham de Westbrook, Kevin Durant e o Barba. Então eles partiram de muito mais coisa do que a gente. A gente partiu de terra arrasada. O Leon Rose pegou o nosso time sem nada. Nada. Com o Barrett. Só tinha o Barrett. E o Mitchell Robinson que era a escolha de segundo round. Mas mais nada. Era a esperança no Kevin Knox, era o Chile Kina top 10. Entende? Aí a gente assinou com o Morris, com o Randall, com gente que estava no mercado segunda linha ali, meio sem ninguém. É, o Randall foi free agency, né? É. Então assim, claro que a gente tem que olhar para o OKC como um processo de reconstrução legal, mas eles começaram de um patamar diferente da gente. Eles começaram de um patamar com muita escolha assim já. Escolhas de Kevin Durant, escolhas de Westbrook, escolhas de do Barba. Então assim, já tinha um capital legal ali, né? Então é diferente. A gente partiu do zero. Do Barrett, na verdade, né? É. Sendo que a troca do Porzingis, a gente só pegou o rapa do Tacho, né? A gente se livrou do Porzingis, né? Ó, Porzingis, tchau! Vamos pegar aqui a rapa do Tacho e o Randall. Vem o Wesley Matthews, vem quem mais? E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans. Um abraço! Nickfans Brasil Nickfans Brasil I'm a Nickfans I gotta